E aí, estamos aqui, hoje é sexta-feira, véspera aí do Domingo Dia das Mães, eu quero logo aproveitar pra mandar meu beijo especial aí, cadê a foto da minha mami, já tá aí no ponto? Quero só saber, hein? Quero só saber se a foto da minha mami tá aí no ponto, eu quero desejar um Feliz Dia das Mães pra minha mãe! Mãe, tudo mudou na sua vida em 19 de fevereiro de 1900, e a senhora se lembra qual foi a data que eu não preciso dizer, que eu não sou obrigada, né? Tudo mudou, sua vida ganhou um outro colorido, uma outra luz, tudo virou amor, o que mais? Paz, tranquilidade. Paz, harmonia, aí um ano depois, no dia 27 de maio, nasceu meu irmão e continuou com mais paz ainda, mas assim, aquele jeito, né? Porque o Artuzinho, claro, não sou eu, porque eu sou sua predileta e ele não, eu sei que não, eu sei que a sua predileta sou eu, mentira, ele também é predileta, deixa ele lá. Feliz Dia das Mães, mamita! Um grande dia pra senhora, que a senhora possa comemorar comigo tomando café no domingo, lá no seu Rui, um grande beijo pro seu Rui, um Feliz Dia das Mães, muito obrigada pela força, pela coragem, pela determinação, por ter segurado a onda, na minha aborrecência, que eu sei que eu fui uma adolescente chata, ainda sou uma adulta chata, mas quando eu fui adolescente eu era pior, viu? Um grande beijo pra senhora e eu te amo muito, viu? Feliz Dia das Mães, que o Senhor Boutinho teve força pra criar a gente, pra cuidar da gente, pra cuidar do Artuzinho também, que eu sei que o Artuzinho tá, olha, na dor de cabeça, acabou que tu dá dor de cabeça, viu? Um grande beijo pra senhora e eu te amo muito. Beijos, Feliz Dia das Mães pra senhora. Aproveitar também essa sua deixa, não, 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 para, não, não. Dona Marilda tá lá em São Paulo, mas eu vou pegar o link do programa de hoje, vou postar lá no Facebook da família e ela vai ver lá essa mensagem que eu quero oferecer pra ela aqui, que eu não esqueço dela, nunca lá, lógico, né? Dona Marilda, só que tá aí assistindo o programa hoje, desejar a senhora muita saúde, muita paz, que Jesus abençoe cada vez mais a senhora, acalme o seu coração, deixe a senhora assim, tranquilinha, tranquilinha. Eu sei que a senhora tá bem aí com os seus netos, com a sua filha Vanda, então, ó, muitos, mas muitos beijos pra senhora que tá me assistindo. Quero mandar um beijo também, sabe, mas, sabe pra quem? Pra uma outra segunda mãe que eu tenho. A dona Darcy Loureiro, aí do São Ásaro, a minha sogra, muito gente boa, minha mãe Zassa, assim, ela me recebe sempre de braços abertos, ela fala assim, ó, meu filho, hoje você foi mil, e é mil, sabe por quê? Porque eu estou com a senhora ao meu lado, estou sempre aí com a senhora dentro do coração, todos vocês aí de casa, é por isso que eu sou mil, não só mil, é mil, mais mil, mais mil, e assim vai, né, Márcia? Olha, Valde, você falou muito bem, você falou da sogra, eu lembrei da minha, que bora lá em Recife, uma sogra maravilhosa que eu tenho, e eu quero dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado, viu? O pessoal que reclama muito de sogra, está na hora de olhar pra sua própria cara, porque a sogra é a gente que faz, então tem muita gente, a minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo, e você é um bom gerro, você é uma boa nora? Pra poder reclamar tanto da sogra assim, tem gente que põe muito defeito nos outros, e não vê, não enxerga os seus próprios defeitos. Então, eu gostei muito do que o Walter falou agora da sogra dele aqui, achei muito legal, sogra pode ser sim uma segunda mãe, a minha sogra é uma pessoa maravilhosa, primeiro porque botou meu marido no mundo, esse foi o feito dela, né? Eu acho que esse foi o feito, minha sogra, a senhora, eu sei que ele foi a raspa do tacho, quase que ele não vinha, né? Mas ainda bem que ele veio, e eu quero mandar um beijo pra senhora, que ela também não vai assistir agora o programa, mas depois eu vou mandar o link pra ela, um feliz dia das mães pra senhora, que é uma pessoa especial, uma pessoa apaziguadora, uma pessoa serena, uma pessoa que gosta de todo mundo, releva tudo, que eu acho que na vida pra gente ser feliz, a gente tem que aprender a relevar mesmo, e viver com as diferenças, um grande beijo, feliz dia das mães pra senhora também. Vou dar um beijo aqui pra Moara. O Rui, o Rui, quantos mãos são as mães, Rui? Onde é a tua mãe? Onde é a tua mãe? A Albertina. A Albertina, a dona Albertina, a mãe do Rui, a do Carlinho, a dona Fátima, e o Tiago, olha aqui, uhul, olha, é a tua mãe? É a minha mãe. Ó, bichinho, ela está em São Paulo, e quem é que está do lado? Minha irmã, Vanda. É a irmã Vanda, olha, um beijo pra mãezona do Val, tem pra irmã Vanda dele, muito show, muito show. Te segura, cara, te segura. A minha irmã é mãe também. A mãe da Bela, está fazendo aniversário, a mãe da Bela, como é o nome? Edilena. Feliz aniversário, Edilena. Pronto, a gente vai falar depois do programa, tá? Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, hoje tem agora premiado também. Hoje tem agora premiado especial, são vários agora premiados, não é isso? Ah, mamãe, mamãe. Eu nem peguei muito forte na TV. Mamita. Mamita, toda essa engraçada, olha, mamita, porque a outra é ganhada, né? Mamita, um grande beijo pra ti, Conceição. Ah, dá uma Conceição. Conceição, vai, vai, força. Um grande beijo pra ti, tu é doida, mas eu te amo, Conceição. Tu sabe, né, Conceição? Tu é fora da casinha, mas eu te amo. Um grande beijo. Um beijo, Conceição. Mais um filho que a senhora arranjou aqui. Ei, garoto, para. O que é que tem hoje? Hoje tem reverso no Agora premiado. Tem reverso no Agora premiado. Para as mães que estão assistindo aqui, os filhos que estão assistindo junto com as mães, podem participar dessa promoção especial dessa sexta-feira, véspera do Dia das Mães, para o final de semana. Tem um kit da Carol, da Carol Nascimento, lá do Carol Beauty Center, lá da Rua G, que fica ali do lado do iShop, São José. A Carol também mandou um kit, mandou também um vale, foi isso, Ivan? Confirma comigo. Um vale de R$100,00 para você ir lá e se arrumar, além de um kit de tratamento que a Carol mandou. Tem um monte de premiação hoje, que a gente vai durante todo para hoje, excepcionalmente porque é sexta-feira, porque é o Dia das Mães, véspera do Dia das Mães, que a gente está comemorando hoje antecipadamente. Todo mundo vai poder participar, e são vários prêmios hoje no Agora premiado. Vai... Meu Deus, o que é aquilo que está acontecendo ali? Olha só, vai ter premiação da Reverso, vai ter premiação da Carol, do IShop, volta, está toda enrolada, arrumando tanto prêmio, que é tanto prêmio. Vai, volta e pelo amor, então, o que é isso aí? O que é isso aí? Olha aqui, olha aqui os prêmios que vão ser sorteados, que vão ser distribuídos para as mães hoje, que vão participar do nosso programa, pessoal. Olha aí, eita, lá vai a massa correndo, pelo amor de Deus. Vem aqui, tem mais, tem mais coisa, tem muita coisa boa, muita coisa legal. Tem esse kit aqui também. Ó, kit da Carol, é participar pelo telefone, né, Ivan? Ó, liga para o telefone 3307-3951, 3307-3952, mande seu vídeo com a sua mãe, né, faça essa homenagem com a sua mãe aí de casa, você que está assistindo aqui o programa da comunidade, nessa sexta-feira especial, tem muita coisa legal, olha só, são vários prêmios. Ingrid, aqui, quem é esse aqui, Ingrid? É o Vale da Carol, mais o Vale da Carol Wild Center, que você vai oferecer para a sua mãe, para as mães que estão acompanhando aqui o programa da comunidade, nessa sexta-feira especial. Tudo isso, ó, tudo isso aqui, ó, de prêmios para você, daí de casa, você que é mãe, manda um vídeo através do nosso WhatsApp, tem o número aí, ó, 991537959, mande um vídeo bem legal, bem bonito, homenageando a sua mãe, tem música agora, né, Ivan? Opa, vou puxar agora a nossa atração de hoje aqui, ó, eita, que coisa legal, a Deise e James, é isso, acertei? Deise e James animando aqui a nossa sexta-feira, vou para o meio. Não, joga para mim. Então, passa nas marras. A pessoa que tem que ter vindo aqui, é mentira, foi o diretor que mandou, viu, minha gente, que eu não sou pessoa insubordinada, não, sou uma pessoa muito insubordinada. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, claro que vai ter música hoje, música sertaneja, que eu adoro, eu tenho que dizer aqui que é meu ritmo musical predileto, não vou negar, não vou porque eu trabalho com a verdade. E hoje a gente tem Deise e James para poder alegrar essa sexta-feira, véspera do Dia das Mães, porque o agora, desse dia tão especial, já começou e começou bem. É com vocês, meninas. Mais uma noite de tormento que eu passei em claro em nosso apartamento e nada de chegar. Fiz que eu estou dormindo E ouço quando pisa leve pra não me acordar Sei que estava com ela Dá pra sentir o cheiro que me noja no ar Do seu perfume barato Que ela faz questão de com você usar Mas hoje eu vou dar um basta E essa mulher eu vou procurar Pra lhe dizer umas verdades Que há muito tempo estou para falar Você não tem competência Pra conquistar aquilo que é meu Podem até ir pra cama Mas a dona deste amor sou eu Se você pensa que você venceu Só porque fica com o amor que é meu Pois se contente com algumas horas De quem te usa e depois vai embora Tome vergonha nessa sua cara E fique bem grande do meu lar Pra você sou as migalhas Das sobras que eu te deixo dar Eu sei que luta para ser constante Mas uma coisa eu vou te avisar O meu lugar é de ser a mulher E o teu lugar é de somente amante Mas hoje eu vou dar um basta E essa mulher eu vou procurar Pra lhe dizer umas verdades Que há muito tempo estou para falar Você não tem competência Pra conquistar aquilo que é meu Podem até ir pra cama Mas a dona deste amor sou eu Sou eu Se você pensa que você venceu Só porque fica com o amor que é meu Pois se contente com algumas horas De quem te usa e depois vai embora Tome vergonha nessa sua cara E fique bem longe do meu lar Pra você sou as migalhas Das sobras que eu te deixo dar Sei que luta para ser constante Mas de uma coisa eu vou te avisar O meu lugar é de ser a mulher O teu lugar é de somente amante O meu lugar é de ser a mulher O teu lugar é de somente amante Perdeu Perdeu